Muito obrigado. Eu estou com uma convidada que eu amo perdidamente, não posso falar publicamente isso, mas eu já falei. E eu quero que ela goste do que você vai... Pelo menos eu sei que torcinho do céu ela vai adorar. Bom, então, para esse jantar eu recebo uma super, super atriz. Com muitos prêmios, trabalhos diversificados, em tudo quanto é palco, você puder imaginar, no cinema, na TV. Eu não tiro da minha cabeça, não sei se é bom isso, mas enfim. Para ela não deve ser tanto, né? Presença de Anitta. Meu Deus do céu. Já sabe, né? Mel Lisboa, boa noite, meu amor. Obrigado por ter vindo, viu, querida? Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado eu, querida. Como eu disse anteriormente, você é muito linda, por fora também. Obrigada. Mel, você está com um projeto muito legal, agora atuando numa adaptação super indicada a prêmios, né? Que é o Dogville. Sim. Podia mostrar, né? Um pouco de Dogville para a gente dissertar sobre... Ó. É. 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 Olha, Dogville é uma das coisas mais importantes em termos de texto que eu já vi na minha vida. É verdade. E é bom você saber que tem aqui em São Paulo, pelo menos até o dia 31 de março, né? Sim. Porque eu acho um pecado. As temporadas aqui são muito curtas. Ai, também. Estava falando sobre isso agora. Como eu gostaria de ficar mais tempo aqui em São Paulo. Mas realmente não vai estender. A gente realmente vai parar dia 31 de março. Enfim. Estão lá no Teatro Porto Seguro, né? Isso. Essa história do Teatro Porto Seguro foi uma tentativa de revitalização do centro de São Paulo. Exatamente no lugar que foi o lugar mais elegante do Brasil no início do século XX. Sim. É complicado ali a situação do centro. As pessoas não se apropriam da cidade, não visitam, não conhecem, desconhecem a história. Isso me aperta o coração. Mas também na minha cidade o que fizeram? Demoliram o Palácio Morro e pintaram um monte de... Enfim. Agora, só para dizer que nos Campos Elíseos, que foi inclusive sede do governo de São Paulo durante muito tempo, foi, de fato, o lugar mais elegante do Brasil. Santos Dumont morava lá. Pessoas incríveis. Na época não tinha um jet set, mas tinha um chip set. As pessoas que vinham da Europa para aqui para o Brasil. Foi muito lindo. Estava na Barão de Piracicaba, 740. Lá fica o Teatro Porto Seguro. Agora, presta atenção. Sextas e sábados, 21 horas. São os horários nobres, né, de teatro. Sextas e sábados, 21 horas. E domingo, às 19 horas. Isso. Eu estava falando com você. Eu sei que talvez isso te enche a paciência, mas... Eu tenho o que falar, meu. A presença de Anitta vai fazer 15 anos e você tem 16 anos de idade. Faz mais do que 15 anos. Quanto tempo tem? Foi em 2001. Então, 18. Mas você tem 15 anos. Como é que pode? Ah, é assim. Você ainda sente... Olha lá, olha lá. É, uma diferença, né? Imagina. Claro, você ficou bem melhor agora. Ah, obrigada. Eu ia falar, eu ia comentar isso. Eu ia falar que eu estou muito melhor hoje em dia. Está mesmo. Aos meus olhos, sim. Obrigada, obrigada. Você imaginou que você pudesse ter sucesso todo com esse texto? Não, eu não tinha a menor consciência. Eu não tinha a menor ideia do que significava o tamanho de um projeto como esse. E os tempos eram outros, não havia redes sociais. A maneira como as coisas chegavam a você era bem diferente, assim. Como é que você foi escolhida? Fiz muitos testes. Tá. Vários testes. Fui passando por uma escalada de testes, assim. Porque você tem... A minha escola de teatro foi Stanislavski, né? Que é uma coisa de criação do personagem. E você tem essa verve de criar o personagem. De mergulhar nele. Eu vou falar depois da Rita ali, que é minha amiga pessoal. O que você fez é um absurdo. Sim. Enfim. Você ainda sente consequência desse teu trabalho, de presença de Anitta? Olha, consequências... Isso, isso é uma consequência. Se a gente tá falando dele agora, é uma consequência. Dezoito anos depois, né? Isso é, mas já é uma consequência significativa. Significante. Olha, a... A Ritinha é uma pessoa que eu amo. É minha amiga há cinquenta e dois anos. Uau. E você era a Ritinha no palco. Eu te falei isso quando acabou o espetáculo. Sim, eu lembro quando você foi assistir. Eu falei isso. Até sou retratado também no... É, é bem legal a cena com você. Olha você de Ritinha ali, olha ali. É. Eu vou dizer, Mel, você é uma linda mulher. A Ritinha era, de fato, uma das mulheres... Uma das meninas mais lindas que eu conheci na minha vida. Ela era de uma beleza... Linda, linda. E olha, que coisa encantadora. Sempre foi linda. Encantadora. É. Como é que foi a vida a ela? Você fez laboratório, com certeza, mas... Você se encontrou com ela? Encontrei poucas vezes, né? A Rita, ela é muito reclusa. Exatamente. Ela é muito... Na dela. E eu nunca... Eu sempre... Nunca me senti à vontade de invadi-la, sabe? Então, eu tentava... Quando eu tinha a oportunidade de encontrar ela, por exemplo, no lançamento do livro dela com a Laerte, eu lembro de alguns momentos que eu consegui encontrar e ter um contato físico mesmo, né? Mas o meu trabalho foi um trabalho de estudo meu, comigo mesma, com muitos vídeos, né? Ela tem um material enorme disponível. Então, eu realmente estudei muito a Rita, assim... Eu respirava a Rita ali durante todo o processo até a estreia. Eu acordava pensando na Rita, estudava o dia inteiro, eu dormia e sonhava com a Rita. Enfim, estudava de todas as formas. Não só os vídeos, mas as músicas. O que eu escutava, fazia aulas de canto, cantava as músicas, gravava as músicas. Depois, eu lia entrevistas, via fotos, eu ia tentando me preencher daquela pessoa que é a Rita, extraordinária que é a Rita, pra tentar me aproximar. Sabe, o que eu acho mais difícil na construção de um personagem, é você encarnar um personagem que está aí, que está vivo. Sem dúvida. Antes de mais nada, saúde, né? Saúde. Claro, as pessoas vão tecer comparações, porque tem o relativo, né? Sim. E eu, como amigo dela, eu fiquei num encantamento. Meu Deus do céu, que coisa! Eu conheci a Rita, ela tinha 17 anos de idade. Nossa, gente! E eu tinha 21. Que loucura! É, não, isso é uma coisa, é um ponto que normalmente, né, a gente está mais acostumado, até que agora teve mais, mas tiveram mais situações em que isso aconteceu, mas normalmente você homenageia um artista ou alguém, depois que ele já faleceu, né, e homenageá-la em vida, de modo que ela pudesse ir assistir, como ela foi duas vezes, né? E sabendo que eu tinha essa responsabilidade... E me induziu aí também! Pois é! O bilhete, que eu mandava bilhete pra mim. Não aguento, gente. Não, porque assim, a comparação, exato, o medo que eu tinha dos fãs, que são muito, que gostam muito da Rita, de falar, mas quem é essa atrizinha que se acha no direito de subir no palco, pretender ser Rita Lee, quando eu tenho a Rita aqui, sabe? Pelo amor de Deus! Eu morria de medo! A atrizinha, não. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito ligada ao seu ofício, que eu acho um ofício divino. Então, eu sou meio que nerd em relação à arte cênica. Você é uma mega ultra plus atriz. Não faça isso não, que aí eu sou seu fã, aí você está ofendendo a mim. Não, não, eu estou, imagina, eu falei, primeiro eu agradeço, mas segundo eu falei assim, era o meu medo que as pessoas pensassem isso. Mas eu tive a grata surpresa de, logo nas primeiras apresentações, ser agraciada pela recepção muito calorosa de fã clubes da Rita, de pessoas muito próximas dela, desde o Gui Samora, da Silvia Vena, que foram assistir os primeiros ensaios, assim. Então, eu já tive uma resposta muito positiva e isso foi me acalmando o coração, me deixando mais segura. Você já começou com o Nabokov, que me deixou doido. É um texto duro. É um texto duro. E eu, foi quando comecei a cair de amores por você como atriz. Ali você foi de uma, olha, é impressionante. Eu fiquei extasiado anteriormente e agora com a Rita dobrou, mas alguns trabalhos você faz. Eu acho que qualquer ator, marcam para a vida inteira. Mas o medo que eu tenho, às vezes, é que esse sucesso possa ser um fantasma na vida, que te acompanha para o resto dela. Isso acontece contigo, não? Eu não vejo assim. Você consegue se despir do personagem quando acaba? Ah, sim. Sim, totalmente. Eu sou... Quanto mais eu trabalho, mais eu aprendo a ser técnica, porque a gente, nós somos seres humanos, somos feitos, a gente é sensível e se a gente não se proteger, a gente não sobrevive. Então, eu me protejo bastante. Ainda mais no seu ofício, que é uma permuta de emoção. Com quem está te vendo e com o que você dá. Ainda mais em teatro, né? Como eu faço muito teatro, se você vai fazer um filme, por exemplo, como é uma fotografia, você pode até se dar o direito de viver aquela experiência ali, como se aquilo fosse, mais uma escola stanislavskiana e tal. Mas, no teatro, eu acho isso muito difícil, muito complicado. No teatro, a gente precisa ter um distanciamento, sabe? Você precisa fazer de modo que você se proteja também, porque é isso. Todo dia você vai fazer com a mesma qualidade, independente do estado que você esteja. Você não precisa, né? Até porque nunca um espetáculo é igual ao outro. Não, isso não existe, não. Não é? Agora, eu estou sabendo umas histórias da Netflix aí. Ah, sim. E você e outras atrizes, inclusive, vão fazer uma série na Netflix que tem compondo de fundo a vossa nova, é isso? Isso. Conta. Exato, a série se chama Coisa Mais Linda, é a data de lançamento no mundo inteiro, que são, acho que, 190 países. Uau, você é insuportável. É uma experiência completamente nova para mim, não sei como... Você está ficando insuportável. Imagina, a gente vai lançar essa série dia 22 de março no mundo inteiro. E é uma série que se passa no Rio de Janeiro no final dos anos 50, né? Passagem para os anos 60, cujo protagonismo é feminino. Isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento muito complicado no país, no mundo, mas vou falar daqui, que é um movimento de retrocesso, um movimento de abafamento das lutas e dos direitos e das conquistas das minorias. E as mulheres também estão incluídas nisso, né? Então, é muito importante que haja agora uma série que retrata. E retrata porque é aquela história, são os anos dourados, é a época final dos anos 50, quando ainda havia uma esperança. Que coisa bonita, gente! Que lindo! Havia uma esperança de um país, o país do futuro, o Brasil e tal. E é retratada aquela cidade linda, deslumbrante, ao som, aquele som da bossa nova, que é uma coisa que todo mundo gosta. Foi a cidade mais glamurosa do planeta. Sim! Sou nascido e criado lá e, lamentavelmente, aconteceu o que aconteceu com ela. E essa época foi a época mais glamurosa mesmo, final dos anos 50. Exato! Então, você pega todo esse contexto, você traz quatro protagonistas. Então, Maria Casadeval é a protagonista, temos Pátio de Jesus, Fernanda Vasconcelos e eu. Você é loura? Eu loura. Estou loura por causa da série, né? Tem gente que acha que eu estou loura por causa da Grace em Dogville, né? Por conta da Nicole Kidman. É, é a cara de quem é que é. Mas, pelo contrário, a gente nem queria que fosse loura na série, na peça, para não haver comparação. Mas, por conta da série, eu tive que permanecer loura. Então, estamos aí, loira. Mas, eu vou dizer qual é o melhor papel da Mel. É o de mãe. Eu me lembro você falando para mim. Como é que tem sido o seu aprendizado na maternidade? Ah, é diário, né? A gente não... Isso aí não tem... Não tem receita. Por mais que você tente prever situações e tal, e é bem importante que você se prepare, mas, assim, eu tenho dois filhos e cada um, eles são seres humanos completamente diferentes um do outro. Então, você tem que lidar com as situações de cada um, em cada fase. E eu sou falível também. Então, a gente sempre está tentando... Mas, e não somos todos? Sim, claro. Mas, é porque a gente fica se cobrando, tentando ser o melhor que eu posso ser. E aí, de repente, eu falo, não, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E é isso mesmo. Você está falando com um homem que teve a guarda dos filhos, de uma menina e de um menino. Pequenininhos ainda. A gente sempre acha que está errando, mas não está, não. É, exato. A gente vai. E a gente aprende com os nossos erros, assim como na vida. Perfeitamente. A gente erra... E não é literatura. Ah, eu vou ler sobre pedagogia. Isso não adianta nada. É amor, é estar do lado, é uma outra coisa, é bom senso, eu não sei. Mas, no fim, dá certo. É, a gente tenta dar certo, né? Eu estou nessa tentativa. Bom, a pré-vul, mademoiselle. Merci. Tão lindo isso aí, viu? Nossa, está belíssimo. É porque o meu prato é diferente, né? Eu gostaria de deixar aqui claro que o André foi muito, muito generoso. E cuidadoso comigo, porque eu sou vegetariana, então eu não como animais. Então ele fez... Você fala do prato, do meu prato, que eu vou experimentar agora. Fala, André. Eu fiz para você uma lasanha de berinjela e abobrinha, orgânica. Hum! Que delícia. Que espero que você goste. Bom apetite. Está maravilhosa. Obrigado. Muito bom. Como é que você analisa esse boom de produções nacionais das plataformas de streaming? É bom ou ruim isso? Ah, não tem como ser ruim, né? Eu acho que é bom. Acho que é bom. Quer dizer, pode até ser que tenham sequelas aqui e ali. Sim, sim. Mas eu acho que abre o mercado para todos os profissionais do audiovisual, né? Como estamos em tempo de caça aos artistas e caça a quem produz cultura, é legal que haja produções, né? E estimula essas produções. Então, para que haja mercado de trabalho para todo mundo também, para que as pessoas possam consumir bons produtos, bons filmes, boas séries, né? Como é que eu faço para te agradecer? Me diz. Olha, eu que agradeço pela conversa, por essa comida maravilhosa, pelo vinho, por tudo. Estou amando tudo. Então, vou só lembrar mais uma vez que você está intimado aí, assistir Dogville. Ah, sim. Que vai até o dia 31 de março, no Teatro Porto Seguro, que fica na Alameda Barão de Piracicaba, 740, nos Campos Elísio, sexta e sábado, 21 horas, domingo, às 19 horas. Obrigado, meu amor. Beijo grande. Muito obrigada. Adorei te rever. Eu também. Obrigada. Obrigada.